Cogumelo ali ó É assustador Que que é Diego? Galinhado Já era caixa preta Nossa senhora Essa merda de vaca aqui Vamos botar Bom dia, bom dia Vai começar a pescaria Bom dia, bom dia Vai reunir caiaqueiros Hoje de tudo que é lado Tem de Porto Alegre, Flores da Cunha Antônio Prado Bento Gonçalves Novo Hamburgo e São Leopoldo E toda aquela região ali né Não vai riscar o caiaque do Diego Tá louco O Diego vai inaugurar o caiaque A Nequim Caimã sem Anequim Caimã sem Anequim Aqui tem abrido aí Coisa linda Coisa linda Olha que bonito Esse é o teu? Esse aqui é o meu Deixa o pai usar ele hoje Fazia a hora que queria um desse Olha que massa Tá louco Mas me devolve quando? No final da pescaria né É Parabéns Diego Faça boas pescaria com ele Vamos lá Hoje é sábado vamos pescar Hoje vamos posar aí Vamos armar um acampamento aí depois Bah eu não trouxe nada de bebida Nem cachaça e nem vinho Olha que novidade o Thiago não trouxe nada Pior cara Por Deus do céu Tem a mensagem pro guardi Meio Você não é duvidado nenhuma Tem a foto Lá tem muita Vamos subir? Acho que vamos né Subi lá no ponto de Jundiá né Opa O que? Aquele que pescava menos ali para os peixes Os dois últimos Vou limpar os peixes Ainda bem que eu vou embora mais cedo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para isso eu vou atrás O que? Não ia ficar aqui? O que que foi que eu fiz? O que que foi que eu fiz? O 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 que foi que eu fiz? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui pega. Vamos lá. 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 Depois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um bruto. Nossa, olha o tamanho, cara. Tá doido. Tamanho do pintado, cara. Tá vendo? Vamos largar o bicho. Olha o tamanho, cara. Olha o tamanho do bicho. Isso é pintado de respeito. O bicho parou de puxar. Opa, parou de puxar. Só foi falar que parou de puxar. Só foi falar que parou de puxar, já puxaram aqui. Não deixou nem tomar um café, cara. Serviu um café. Eles que esperam. Um cafezinho. Tem um pedacinho de bolo de batalha. Oh, beleza. Oh, que coisa boa. Hum. 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 Tá aqui mais um Tá aqui mais um pintado Show Um pouco menor Vai embora Eu recolher esse que deixei na bola de fígado Hoje um diazinho eu pego Se atracou naquele bolão de fígado Vou mandar pra vida Vai embora Tá uns 5 anos ali dentro Não estraga né O que é isso aí? Cachaça? Cunha Aham Canha Esqueci de trazer a cachaça Tem a coisa? Não, aqui a coisa é cachaça Trazemos uma boa cachaça Levou pra nós lá no Pelotas A sorte daquela graça Tomemos graça Tem que fazer um nó lá Porque senão depois a lona faz isso aqui Ela corre né? Claro Fazer antes aqui? Prenda Tem que fazer um prego aí Tem que repartir Vamos lá Nós cortamos o calipto ali em cima Vamos fazer aqui também? Tem que fazer Porque senão ela corre Daí uma pra baixo Amarrado com uma costa Tem que ter um prego assim Tem que ter um prego assim É só chegar a descalão Pois o dono não chegou ali Viu o calipto Não vou botar dentro do rosto 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 Deve ter deixado assim cara Mas é tão ruim pobre né? Que louça ali Cortou a parte do rosto Só engata lá e pode descer Deixa assim lá Já puxa aqui né? Já faz um rapel agora na corda Não vai arrumar o pescoço aí É que eu ia fazer até uma foto Pindura lá de novo Vai ser lançado com a cara da Adriana Vai ser lançado com a cara da Adriana Vai ficar aí Vai ficar aí Vai ficar ali Agora só depois botar ali ó Tranquilo E se tá faltando a carne mesmo Carne com o cachorro né? Tem ó Manteiga de 2, 10 quilos Tudo pra ir pra descornação Rodrigo Rodrigo Tinha uma bombona d'água atrás do banco Descarou mesmo Do teu lado ó Vai levar agora Passei o resto da tarde no banheiro Olha um pouco Minha Meu Te perdi Morro Meu Deus Eu não tenho hora pra voltar Já era a caixa preta Já era a caixa preta Pode pintar de amarelo Que tem preta Eu não acha mais Olha Você acha que eu vou procurar o barco Onde eu sei Quando fecharam a barragem Lá nós começamos a ir né Aí tinha lá Pegava pintada Variado de dias Jundiá Mas eu enchi uma caixa Uma hora brincando E o meu filho disse Vixe eu vou levar a merda de porco Ele me arrumou dois sacão Amarrou bem Pincou dentro de um uno Que ele tinha chovendo Meu Deus Meu Deus Covido fechado Fala da chuva Daqui até lá Conchendo aquela merda de porco É Onde tinha uma árvore A outra indonesia A gente amarrava O Caíco Que era a remo né E pescava ali Sempre dava peixe Tudo que era horário Todo dia Botei naquele saco de merda Lá nunca mais deu peixe Tragou o pesqueiro Tragou o lugar dos peixes Sim Não deu mais peixe ali Meu Deus do céu Então os peixes não jaram né Eu disse Acabou que ficou ai do barragem Então Jundiá empurrando para fora Com saco alto A gente parava de dia lá Jundiá pintado Segundo ano de fechar a barragem Eu sei lá Dava muito peixe Carbaridade É assustador Oh oh Vem mais que está tudo no barro A traseira Abriu a porra Viu? Já é Bora para a Lida Vamos lá Bora Vamos lá Vamos lá Tchau Vem... Tchau Vem você Vemる Tchau 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 Amém. Amém. Já estava pescando com o fígado? Enroscou ou está aí? Não sei dizer. Está vindo? Não sei se está vindo. Bem gostado. Será? Acho que não. Não está enroscado? Não está. É peixe? Pegou o que ali? Peixe. Pintadão? Pintadão. É que o molinete é bem levezinho, a varinha, não é? O joelho que tinha. Bateu na hora, cara. É? No fígado? Fígado? Bate uma foto aí para mim. Estão puxando. Estão puxando bem, cara. Vamos procurar peixe de couro. Peixe de couro, outra ira. Todos. Vamos pôr dois bolos lá. Não pio aqui. Cargar para baixo. Essa aqui com tovira, com duas com fio. Vamos tomar mais um café, vamos tomar mais um café, até que os peixes não puxem. Vamos tomar um bolinho de café. Coisinho quentinho. Aqui está o centro. Fechou a pesca noturna. Está esperando ali? Ele foi lá em casa duas vezes, foi de me levar o vinho e a cachaça, duas vezes ele não levou. Para, meu. Deixa eu ver essa panela aí, meu. Mostra a boia aí, meu. É assustador. Que que é, Diego? Galinhado. Galinhado. Da fogueira do São João. São servagens. Glep, imagina nós uma semana no mato. Fogo com lenha moiada ainda, né? Lenha moiada ainda. Não tem que fazer lendiada, né, cara? No mato assim, tu pega peixe e tu come, senão tu esquece o dedo. Pô, me deu uma cerveja aí, né? Cadê a moça? Não tem uma cerveja para mim? Toma aqui também. Não, deixa que eles me dão uma. O que tem essa aqui, Tagão? Financiado. É bem macho, toma isso aqui, ó. Não. Não, é que se eu não tivesse me feito mal, a cerveja é mais light. Terminou a bateria? Não, deixa um pouco na... Não. Não, não deu burrida, né? Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, você bate e protege. Vem cá, você bate e protege. Vem cá, você deu um mexidão aí. Entendeu? Lá, na França, o dinheiro é só o ovo com bacon. Só bacon que te aplica. Só bacon que te aplica, ó. Ah não é que dinheiro é um bom, né? O bolão vai acordar no dia. Ó, ó o cogumelo aqui, cara, mete na... Ó, bota um salzinho ali, ó. Cogumelo ali, ó. É o nosso forte, papai. Ó. Olha aqui, olha Prova ai se é bom Lá no coqueiro, descida que vai para os caiaques, lá tem um monte de coisas Mas eu trouxe de lá, homem Mas tem mais ainda, homem Tá bom, chegue sim Mas nós desbastemos uma leve Eu e Thiago subimos lá em cima, nós achamos uma lenha Eu vou botar meus dois chinelos ali Trouxe aquele cepinho ali, esse É o chinelo, é o chinelo Atau Atau Paga a pubertura do churimbi Atau Atau, os bares pulso Atau o churinho O terra Atau o churinho Também é protegido Pô, eu trago vinho e cachaça para os caras e eles não tomam Mentira, irmão! Se depender de Tiago morre de fome e de sede Trago vinho Quem trouxe o combustível? Não, se depender do Tiago morre de fome e de sede Não tem nem vergonha na cara, não tem Pelaça o saco O que eles vai fazer? Dá para esse ombro dormir em cima Só eu e ele batendo na mão Um temporal Os temporais que nós pegamos é o pai do Pelotas Eu peguei um temporal uma vez lá no rio Piratini Lá nas missões E virou o tempo mais temporal Daqueles de arrancar árvores no meio do mato Vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Nossa Você foi o garrafão Ainda não, mas vai Vamos Ai Bom dia Ai 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 Não vai ser fácil sair daqui Ai 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 Sai dai Ai Cadê a minha xícara? Eu só tenho quebrar a cara de alguém Tá Tá muito grande esse coador ai Tá muito grande esse coador ai Olha o tamanho do coador Os marmanjos Os marmanjos tudo de cento e poucos quilos Média Exato Eu também acordei com dor de cabeça Fiquem tranquilos Ele passa a cabeça Cafezinha Cheirinho cara A única garrafa A única garrafa que tinha Tchau Botando lixo É Sim Pra ele fazer um copo pra ti Ele mal Eu tinha minha xícara Mas eu não sei quem que me pegou Eu acho que foi tu cara Tinha minha xícara ali Livro Travade Da onde é? Juízo Pega a inchada Ali tem uma bem verde ali na... Ah, fica bem mesmo assustável Mas dá muita, muita, muita Batendo dá pra ver? Dá Vamos testar o outro, sabe? Mais uma pescaria difícil no inverno Bastante vento, bem ruim de pescar Tá complicado Não tá fácil Mas vamos... Vamos esperar aí mais um pouco Vamos ver se puxa mais alguma coisa Ontem de noite não deu nada na pesca notura Fazia tempo que... Ficava sem pegar... Não pegar nada de peixe de noite, cara Ficava ou se calurou? Aqui tem muita gente Não acontece Vamos ver... Vamos ver... Olha! Vamos ver... Vamos ver... Acho que vamos botar assar depois Vamos assar ele Vamos assar o bicho depois Vamos assar o bicho Vamos assar o bicho Só me enroscar, como é que tu estoura uma linha 0,90 Esse é o pequeno problema Nossa, quase virei o caiaque Vamos descer Oh gurizada, essas aqui as botas do xerimbo Vamos pegar, pega uma e bota aqui Eu boto muito, bota na outra Vamos botar, vamos botar essa merda mole aqui Essa merda de vaca aqui Vamos botar, olha lá no porão Tem água dentro Vamos escorrega Tira, é, tira a água dentro Tem que deixar... Vai ver que a água vai tirar fora Bota na outra Bota na outra Bota na outra Não Deixa logo Pelo menos uma Vou ficar só de bico cuidando Quando ele pegar as botas Quando ele vem pra cá, eu ligo a câmera Pagou 500 fotos com essas rodinhas? Rodinhas Nossa Eu fazia com um galão Vim pro bito assim, amarrava dos lados assim Vai esquecer as botas lá ainda Cê A imperwagen Jogou as botas fora, mano Tem que eu lavar as botas Para não jogar fora Sim, mas isso eu vou jogar fora as botas Segurizado Mais uma Deu pouco o peixe, mas O que vale é dar risada O que vale é a lida Desta história Vou recolher as traias E vamos para cá Até a próxima Estamos na lida de novo Teve dois caiaques inaugurados Show de bola, mais dois na água Só alegria